Música Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus! Gente Eu vou dar um giro aqui no quintal Tá bom? Vou dar uma olhada aqui nos ninho Das minhas criações, que está a maior bagunça De cocá, peru De vez em quando alguém pede aí, né? Para mostrar a criação De peru ou de cocá Aí eu gosto de atualizar de vez em quando, né gente? Graças a Deus minha criação de peru Está um sucesso E com a sombra aqui que o sol está quente Então, gente, graças a Deus A criação Gente, deixa eu ver esse cachorro Meu filho Meu filho Tu vai me arranhar todinha, meu filho Para Aí gente, eu gosto de Mostrar, atualizar, né? Porque vai nascendo os bichinhos Aqui de vez em quando, algumas vezes se cria Outras vezes não Mas faz parte, está tudo bem, tudo certo E graças a Deus minha criação de peru Está um sucesso Já aumentou bastante Inclusive estou com três machos Já aqui abrindo roda Eu vou deixar só um, gente Para deixar só um peru Eu vou até Fazer o abate de um esses dias Faz a dica que está me comendo a paciência Aqui para me fazer um peru Faz um peru Faz um peru Gente, para falar a verdade para vocês Eu comecei a criar peru Assim, mas Pela beleza deles, né? Que eu acho muito bonito Nem tanto assim Ah, porque eu gosto de comer De consumir Não Para falar a verdade Eu nem lembro se eu já comi peru Mas eu vou ver Como que prepara o bicho Você me deixa dicas Aqui nos comentários Tá bom? Que logo menos eu vou Preparar um peru Aqui no canal Alguém já até me pediu Eu ler nos comentários É questão de tempo, tá gente? Vou me organizar aqui Um dia que eu tiver assim Menos atarefado, né? Para mim fazer o preparo Gravar o vídeo Enfim Vão me deixando dicas aqui Como que a gente faz Para preparar o peru Porque eu não sei Para mim vai ser novidade Vou provar junto com vocês Que eu não me lembro Se eu já comi Então, gente Vamos aqui Vou mostrar para vocês O que está acontecendo aqui Como que está A minha criação Ó, gente Deixa eu ver se vocês Conseguem ver direito Aqui Eu estou aqui de fora Da tela do cercado Estão preso Tá bom? Uma perua Ela está com nove peruzinhos Estão se criando super bem Olha como está bonitinho Ih, gente Eu estou dando milho Triturado Estou dando coalhada Todos os dias Eu escorro a coalhada Coloco leite para coalhar Escorro a coalhada Eles amam Ovo cozido Essas coisas assim Que eles comem Deixa eu ver se vocês Conseguem ver direitinho Eu vou filmar aqui De um outro ângulo Para vocês verem melhor Espera aí Vou colocar a câmera Por cima aqui Eles se escondem Atrás dela Então aqui Eles conseguem pegar Um solzinho da manhã Eles ficam aquecidos Protegidos Porque se soltar a perua Gente Com os peruzinhos O peru Fica perturbando Entendeu? São bravinhos Aqui só Mas deu para vocês Verem, né, gente Ó Vou mostrar aqui Para vocês verem Ó como eles estão Saudáveis Tá vendo? Coisinha mais lindinha Aí, gente O último vídeo É de um peruzinho Que tinha nascido aqui Eu até gravei um vídeo No canal aqui O último vídeo Falando sobre os perus A perua estava Com vários peruzinhos E aí eu falei Não, eu estou sem tempo Eu não vou prender aqui Porque tem que ter Aquele cuidado, né Eles são muito milindrosos Eu estava tão atarefada Eu falei Eu vou deixar ela solta, né Porque daí a perua Vai andar Vai caçar comida para eles Eu coloco comida Aqui no cercadinho Suspendo um pouco Eles entram Comem alguma coisa E aí estava indo Tudo bem, gente Estava com poucos dias Eu saí Fui na cidade Com o Ziel Quando eu voltei Gente Só vi a perua Chamando os peruzinhos Chamando, chamando Não tinha mais nenhum Não sei o que aconteceu Se foi gavião O bicho que pegou Olha Fomos sumir Sumiram todos Então Aí depois Essa outra aqui Tirou os peruzinhos Chegou em casa com eles Peguei já Coloquei aqui E tem mais outras Chocando aí por um mato Então às vezes Choca aí no mato E na correria A gente acaba nem Dando por falta Enfim Ó Dos coca Vou aproveitar a oportunidade Vou mostrar aqui pra vocês Esses aqui já que nasceram Agora na época seco Ó Eles andam em bando Para proteger os filhotes Aí ali ó Tem três Que eu acho que não morre mais Tinha quatro Gente Esses poucos dias Estava tudo assim ó Sadinho Mas com certeza Algum gavião Gente Que pegou Porque eles ficam soltos Eles andam muito Então gente Não tem como Não tem como criar os bichos Preso Tem que criar soltos Mesmo aqui ó Livre na natureza Não tem todo tipo De predador aí no mato Então os que Escapar a paciência Mas tá aí ó Os outros Focatão esparramado Por aí essa época Eles não estão mais botando Inclusive Tem um ninho Ali pra cima O Cusial me falou Mais ou menos um dia Eu vou levar vocês lá Pra gente procurar Ele falou Que tem ovos Demais Demais No ninho Eu não encontrei Gente Eu não sabia desse ninho Então por algum motivo Ela abandonou o ninho E estragou tudo lá Os ovos Eu quero ver Eles falam que tem ovo Demais Aí ó Então é isso aí Os outros Focatão por aí Tem alguns peru ali ó Ih gente A outra perua Eu encontrei Agorinha ela Eu sabia que ela Tava chocando Pra esse lado aqui E Eu encontrei O ninho dela Né A gente dificilmente Encontra o ninho Quando elas estão botando Os ovos né Geralmente a gente só Descobre Que estão no ninho Quando elas some Desaparecem Aí vem em casa A gente segue elas Volta Armin Volta Vai pra casa Vai Caminha Vai pra casa Gente Tão vendo como Que esse cachorro É obediente Ele tem noção Ele não gosta De ver outros animais Brigando Que ele separa Aí gente Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Olha A bagaceira Tá uma galizé E a perua Tá uma confusão Grande Que eu vou ver O que que acontece Mas Eu vou deixar Os ovos na perua Vou tirar essa galizé Eu não sei direito O que que tá acontecendo Aqui Que eu só vi Que elas estavam aqui Ó Dentro dessa moita Que tem um pé De framboesa Umas ramas Espinhentas Gente Espinhentas Que só Ó Tá aqui a galizé E a perua No mesmo ninho Não E é ruim pra gente mexer Aqui ó Que essas Essas ramas Tudo cheio de espinho Ó Já tá aqui Grudando na minha roupa Então vamos ver aqui Gente O que que acontece Nesse ninho Como que tá Tô escutando piano Tem piano Então certamente Já nasceu É De galinha mesmo Ó Isso aqui não é filhote de peru Perua É um pintinho mesmo Normal ó De galinha E aí vamos ver Como que tá aqui E sozinha ainda Só com a mão É complicado gente Mas bora ver O que que acontece Deixa eu tirar Essa galinha aqui E a perua aí Também ó Minha filha Minha filha Ó gente Esses ovos aqui Pintadinhos É tudo da perua E eu tô vendo Que tá tudo cheio De piolho de galinha Ainda bem que a galinha É mansinha ó Bora ver aqui Quantos ovos tem Pelo que eu tô vendo aqui Gente Acho que só tinha Esse ovo mesmo aqui Da galinha Então ela se apossou Do ninho Junto com a perua E ficou essa bagaceira aí Bora ver O que que nós faz E a bicha é brava Ela bica a gente Olha Não tô entendendo É nada aqui Deixa eu ver Quantos ovos que tem Vou ter que tirar Essa galinha daqui Prender ela no cercado Gente Para a perua Continuar o soco Aqui normal Porque eu acho Que só tem Eu acho Que só tem Esse ovo aí Dessa galinha Nossa que bagunça Aqui agora Nossa senhora Gente Eu vou precisar De uma ajuda Aqui Porque eu não vou Conseguir fazer Tudo isso aqui Só com a mão Não Olha Mulher Tanto lugar E no mato Para vocês Fazer o ninho Vocês viram E botar o ovo Junto Para estar Nessa confusão Não Pera mulher Vem para cá Johana Johana Vou chamar a Johana Gente Para me ajudar Aqui Johana Vem aqui Filha Ajudar a mãe Tomara que não Perca os ovos Esse aqui Mais pontudinho Assim É o ovo Da perua Estão vindo ali Johana Johana Opa Quase que cai Bora ver aqui Pera minha filha Bora ver Deixa eu ver O que está acontecendo Quieta gente Vocês estão muito bravas Quieta dona perua Já morreu o pintinho esmagado Ali Ai perua Vai me bicar Eita mulher Não me bica não Olha Olha Se acalma Se acalma Quieta De braveza Vai machucar os pintos Aí Mas rapaz Quieta mulher Isso que dói Não faça isso Não faça isso Por favor Se acalma Se acalma Quieta De braveza Pintinho morrendo Gente Esmagado Segura 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 Esmagamos Pinto Tudo Nessa Confusão Olha Esse pintinho Aqui está Nascendo Gente Bonitinho Depois dele Nascer Porque nessa Confusão Está bem aí Não vou nem Tirar ele da caça Agora Até eu resolver Isso aqui Porque senão Acabar machucando O bichinho Olha o bico dele Aqui Pintinho amarelinho Vou deixar aqui Do ladinho Tem outro Aqui também Esmagado Ô judiação Gente Olha Está molinho O bichinho Agora não sei O que eu faço Porque se eu deixar Ali embaixo Da perua Vai machucar ele Vou ter que fazer O linho aqui Do ladinho Para botar Essa galinha Para ela Ficar com eles Até eles Engurecer mais Olha Saiu o sangue Aqui do bichinho Esse aqui Já está É morto Ó Eu vou jogar Um bofo Aqui Gente Está cheio De galinha Ela farroninha Cheia de pedra Quieta Essa Quieta Olha o tamanho Das pedras Dentro do ninho Deixa eu ver quantos ovos tem Esse dois ovos aqui É da galinha Esse aqui está nascendo Também A casca Aqui Eu vou fazer O ninho aqui Do lado Para essa galinha Para ela não perder Esses pintinhos Gente Olha Coisa mais linda Ainda bem que eu achei Para me cuidar Aqui Olha Vou botar eles aqui Ó Nove ovos Dá para ver lá É rana Nove ovos Da perua Aí Eu vou ajeitar Um ninhozinho Aqui para essa galinha Olha aqui Como é que está O espinho aqui Ó Grigando na minha calça Vou fazer um ninho Vem aqui para botar Esse espinho E essa galinha Segura aí Já vem Ó gente Busquei uma espalha De banana Para fazer o ninho Para a galinha Depois eu vou ajeitar Também o ninho Da perua Quebra assim O espalho Ó Embola Aí eu já mostro Vou botar mais longe Aqui gente Mais separado Mostra aqui Ó rápido Vou botar bem aqui Nesse cantinho Ó De sombra Para ver se a galinha Fica aqui Nesse ninhozinho Aí ó Ó Aqui vai ser o ninho Da galinha Então a perua Vai ficar ali mesmo Deixa eu botar Os Os que estão Para nascer ainda E aí eu boto A galinha aqui em cima Gente Para ver se ela fica Bora ver se vai dar certo Pintinho maiorzinho Então no caso São só cinco Né Porque Um pintinho da galinha Já morreu Ó gente Que pintinho amarelinha Que é a mais lindinha Ó Ah meu Deus Que vídeo de ação Gente Olha Vai dar certo Gente Tomara Esse aqui é o irmão Mais velho Ó Que nasceu primeiro Olha os outros Como estão molinhos Os bebezinhos Aquele ali está no ovo ainda Ó Agora vou botar a galinha aí Ela está Brava aqui só Devagar Para não machucar os filhos Ó gente Isso vai dar certo Bora ver Se ela vai se ajeitar Se ela vai se ajeitar Em cima daquele Vai ó Gente Vai dar certo Está pisando no pinto Meu Deus Aqui é na sombra Gente De umas árvores Ó Mas se der um solzinho A gente coloca Uma palhazinha ali Ó Vou trazer o bofo Para colocar ali Porque elas estão Cheio de piô de galinha Por isso que ela está se coçando Ó gente Funcionou Deu certo Ó Que legal Aí eu vou cortar As palhas de banana Vou colocar aqui também No ninho dessa perua Porque Esse ninho dela Está muito Sem graça Vou tirar isso aqui Ó Que junta formiga Gente Ó A casca do ovo Que eu joguei aqui Está vendo Ó Tem que tirar daqui de perto Porque senão começa Ó Junta formiga Nossa gente Que legal Graças a Deus Que eu dando uma volta Aqui no quintal Consegui encontrar o ninho Aqui ó Para ajeitar Para os bichinhos Se salvar Então do jeito que estava ali Fica aquela bagunça E as vezes elas começam Uma querer dominar Um ninho mais que a outra E nessa briga delas Aí acaba Se matando os filhotes Né Então eu vou ali Ver se eu acho A gente ainda colocar com os ovos Não vai ter muito o que fazer Porque já tem muito tempo Já estragou Só porque eu quero ver Mostrar para vocês também E daqui um pouco Eu volto aqui Para ver se a galinha Realmente ficou lá no ninho Para combater Esses piolhos aí A gente mexe Depois a gente começa A sentir os bichinhos Andando na gente também Então bora lá gente Ver se nós achamos O ninho da cocá Então é isso Tem aquela peru ali Chocando Tem essa com os filhotes Eu acho que tem mais duas Em outros locais também Né O Zé encontrou os ninhos Um para cá Outro para lá Então é peru Para todo lado gente Graças ao meu bom Deus Né Deu tudo certo aí A criação de peru Sucesso gente Aí ó Pronto gente Cheguei aqui no local No local do ninho Nossa casa está ali ó Logo ali embaixo E o ninho aqui ó Bem pertinho Da estrada O Zé me explicou Aqui mais ou menos Um diário Eu vim ver o que aconteceu Agora a gente está Dando para ver com mais facilidade Porque o mato secou todo Então assim Abriu espaço né Porque antes estava Muito fechado Se você olhar Você não via nada Só o mato Olha ali gente Eu estou vendo Que tem ovo esparramado Para todo lado Ó Vocês veem aqui A bagaceira Tão vendo A quantidade de ovo Tem ovo para ali ó Que eu já vi um ovo Mais para cá Tinha até medo de pegar E estourar gente Ó Então tem muito ovo Ó Para ali Eu não sei se o ninho Era ali dentro Que eu já colhei Já vi Casco de ovo Vou juntar aqui Mais ou menos gente Para ver a quantidade De ovo É uma pena Que não vai mais Dar para aproveitar Esses ovos né Aí ó Tanto de ovo gente De cocá Ó Se perdeu né E é um ninho Bem velho gente Porque se vocês Verem aqui ó Tem ovo enterrado Aqui ó Tá vendo Então É bem velho O ninho Ó Quantidade de ovo É uma pena né Porque A gente poderia ter Aproveitado né De alguma forma Se não botasse Se não botasse para chocar Mas pelo menos A gente Comia né Os ovos Ah gente Ó Ovo enterrado Tô até medo De estourar Porque mal cheiro né É ovo demais gente Ó Quantidade Olha Vou juntar aqui Muito Muito Gente Gente Eu acho que foi Alguma cobra Que veio Descobrir Gente Por que Que a coca Abandonou o ninho Olha aqui ó Não vou nem pegar com a mão A casca Duma cobra Vocês conseguem ver aqui ó Ó Isso aqui é a casca Duma cobra Então certamente Uma cobra Veio aqui Atacou a coca Ó Tá vendo Isso aqui é Pele de cobra Nossa Certamente A bichinha Tá rachocando aqui Não é pena Tem que ficar mais clarinho Mas mesmo assim Então todos Pois é Tá aí ó Complicado gente Vamos embora Que só tá quente Agora a luta maior Vai ser pra mim Conseguir tirar Todos esses negócios Aqui da minha roupa Ó Cheio de Garrinha ó Tanto Fura a gente Que só É isso aí Gente Parei aqui na sombrinha Do pé de manga O Zé Chegou Aí já que eu tô mostrando Aqui o ninho das criações Como que tá Ali dentro do pasto Ali no piquete Tem um ninho De uma perua Que ele encontrou Ele me explicou Aqui mais ou menos Onde é né Zé Naquela direção né Eu vou lá gente Agora aproveitar E fechar esse vídeo Mostrando mais esse ninho Não é pra vocês Bora lá Vê se nós achas Se eu não achar eu vou Se eu não achar eu te dou um grito O Dascoca ali foi ele que achou também Gente Que me falou Que eu não sabia daquele ninho ali não Bora ali Nossa casa tá aqui O quintal E achei O outro ninho aqui Achei não Encontrei né Tá chocando também Quero ver quantos ovos que tem Bora dar uma olhadinha aqui Ela tá meio brava também Bora ver aqui Se não se consegue ver Olha quantos ovos que tem gente Gente se eu não estiver enganada Acho que é treze ovos né Me ajuda a contar aí É peru demais Se criar tudo Você é bravinha Legal viu gente Deixei o matinho por cima dela As ramas Eita gente Mas o sol tá quente Bora procurar uma sombra Bem aqui Bom gente É isso Tá aí Graças a Deus Sucesso total Nossa criação de peru E é normal tá gente As criações aqui É igual eu falei pra vocês É solta É aí dentro do mato Tá bom Quando a gente encontra Que nasce os filhotes A gente traz pra casa Se cria E eu acho interessante Que as vezes a gente mostra Assim tipo Ovo que perdeu Algum animal Algum ave que morreu E tem gente que chega no canal Assim chega Vem babando Espumando Sabe pra atacar a gente Falar que é porque a gente não cuida Mas é assim mesmo gente Só quem mora na roça Sabe como que é corrida A gente não dá conta De acudir tudo Tá bom Não tem como Não adianta Só quem mora na roça Que sabe Como que é A gente tenta dar o melhor Cuidar do máximo de coisas possível Né Mas é assim mesmo Faz parte Lembrando que até nós Seres humanos Pode estar dentro do Melhor hospital Na mão do maior profissional Que quando chega o dia de morrer Morre Tá bom Quando tem cuidado A chance de escapar é maior Mas Quando tem que morrer Morre mesmo E não tem conversa não Tá gente Assim é com as criação E vai uns Vem outros E pau quebra E a vida segue É assim mesmo Faz parte da vida Do universo Né De toda a cadeia E é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar esse vídeo Gostando do vídeo Não esquece de deixar o like Pra me ajudar Pra fortalecer o canal É de graça Não custa nada Sua inscrição também é de graça Só clica no botãozinho Inscrever-se Já tá inscrito Fazendo parte aqui da família Do canal Vida na Roça com a Cris E é isso gente Um abraço a todos vocês Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus